Bom dia, colegas! Bom dia, Descomplique! Estamos aqui para mais um encontro, nossas lives matinais, 8 horas da manhã, diariamente, estamos aqui para falar sobre gestão de consultório, treinamento de equipe, finanças, marketing. Então, cada dia um assunto diferente, escolhido por vocês para que a gente converse bastante e melhore as condições do nosso consultório. Bom dia, pessoal! Glaucia, Cris, Márcia, Ivo, Anelisa, Mariana, Cláudia, Marília, Camilinha. Que bom, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Thalita, Jaqueline, Juntouros, muitíssimo bem-vindos! E hoje vamos conversar sobre limpeza de consultório, hein, gente? Olha só que assunto... Nada a ver, né, falar disso? Não, tem a ver, sim. É, eu vou contar para vocês uma pequena historinha, que teve uma época que eu tive uma secretária, que ela ficou seis... Ela ficou uns sete meses comigo. Os seis primeiros meses ela era uma pérola, gente, uma pérola, assim, super solícita. Chegava no trabalho levando pãozinho de queijo para mim, olha só que coisa. Ah, Esté, era um prazer estar aqui, um prazer ter você aqui. Que bacana! Carmen, bom dia! Enquanto vocês vão dando bom dia, eu vou contar nessa pequena historinha. Bom dia, Giza! Andréia, Débora, bom dia, pessoal! E aí, quando passou o período de experiência dela, eu percebi que ela não ficou tão solícita assim. E quando venceram os seis meses, que era aquele prazo que se ela fosse dispensada, ela entraria pelo auxílio do governo, ela começou a fazer loucura, gente. Ela dizia para mim, eu pedia para ela fazer alguma coisa, ela chegou ao ponto, uma vez, de falar comigo assim... Não, eu não fui contratada para isso, não. Eu não vou fazer isso, não, porque minha contratação foi para ser recepcionista. Então, isso não cabe e eu não vou fazer, não. O dia que ela falou isso, nunca mais ela voltou. Porque é um desaforo, né? Então, acho que outras coisas, não foi só por isso. Então, por que eu estou contando essa pequena historinha, né? Porque quando a gente fala de limpeza de consultório, como conciliar isso com a nossa secretária, muitas vezes a gente vai ter resistência da parte delas. Elas não vão ficar muito felizes quando o assunto for limpeza e o papel delas, né? Na limpeza do consultório. Gente, depende... O que eu vou falar aqui vai depender muito se você tem uma funcionária fixa para a parte de limpeza, para serviços gerais, tá? Então, dependendo da sua estrutura, dependendo do giro que você tem no seu consultório, você tem um funcionário exclusivamente para ficar na limpeza. Ótimo. Mas a maioria dos colegas, e eu quero saber aqui quem tem, só para não ficar conversando sozinha, contem para mim aqui. Quem tiver funcionário exclusivo só para a parte de serviços gerais, põe aqui, eu tenho. E quem não tiver, põe, eu não tenho. Só para eu saber como que é a realidade da maioria de vocês, tá? Então, para quem tem um funcionário que é específico para serviços gerais, é muito simples, né? Porque você vai dar as orientações para esse funcionário e as coisas vão acontecer. A Lucelana falando. Lucelana, Camila, a Annelisa não tem fixo. Mas eu estou falando fixo, gente. Eu não estou falando alguém que vá lá, tá? Estou falando fixo. A Fabiola tem, bacana. A Jaqueline não tem. Tá, tá ótimo. Vão participando aí. A Patrícia não tem, tá? Porque quando você tem, a pessoa está ali exclusivamente para isso. Ela sabe qual é a rotina, quais as coisas que ela tem que fazer. Mas se você não tem, ó. A Mariana falando, não tenho diariamente. André, uma vez por semana. Restante secretária. Isso aí. A Milka também falando que não tem, não tem. A maioria, né? Como esperado, no consultório tem uma para todas as salas. Tem o diarista duas vezes por semana. Faixineiro uma vez por semana. Isso aí. Ah, tá. Então, a Camila está dizendo que nesse caso, não. É diariamente que eu estou falando. Alguém que fica lá como uma funcionária de serviços gerais para fazer o que for preciso ao longo da semana. Todos os dias. Eu que faço do dia a dia. Uma vez a outra. A Giza é uma secretária que acompanha super as lives aqui. Ela está dizendo que no consultório dela, no dia a dia, ela quem faz uma vez ou outra faz com uma limpeza geral. Tem o quê? Acabei de entrar. Oi, Mariana. Se você tem alguém, um funcionário fixo para limpeza, para serviços gerais. Só a faxineira. Já ouvi da secretária falando que não foi contratada para isso. A faxineira fixa, Mari. Ótimo, gente. E é isso mesmo, Iva. Tenho fixo uma vez por semana, a Carol falando. E minha secretária faz no dia a dia. Ótimo. Essa, e que é desvio de função, é ótimo, né? Então, essa é a realidade da maioria de nós. A gente tem uma pessoa que vai lá e faz uma grande faxina, uma grande limpeza e precisa de uma manutenção. A gente tem que concordar que se o seu consultório for limpo uma vez por semana, ele vai ficar imundo nas vésperas de ser novamente limpo. Porque tem um alto fluxo de pessoas, uma entre sai. Então, a gente precisa criar um protocolo, uma orientação para que isso seja feita, essa manutenção. E que, na maioria das vezes, quem faz essa manutenção são as nossas secretárias. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? A Esther, acho importante conversar sobre isso na contratação. Exatamente, Esther. Tudo que a gente combina antes não sai caro. Não é assim que fala o jargão? Porque quando você alinha, olha, eu tô precisando de um funcionário que vai fazer isso, 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 isso. Se ele, de comum acordo, aceita aquela vaga, ele já tá entendendo que ele vai ter que cumprir as coisas que você colocou como necessárias. Mas, se você não combinou isso antes, você vai precisar adequar esse funcionário e delegar ele isso. Porque alguém vai precisar assumir essa função. É claro que seria perfeito se você tivesse uma pessoa vestidinha lá, bonitinha, de copeira, arrumadinha, que fosse lá, fizesse toda aquela limpeza, ficasse todos os dias lá. Isso é ótimo, o melhor dos mundos. Mas, se você, no início, quiser ter uma funcionária fixa para limpeza, diária, vários profissionais segmentando, você vai ter altos custos e você vai ter uma dificuldade de ter esse alavanco inicial do seu consultório. Então, o ideal mesmo é a gente tentar delegar para a nossa funcionária para que ela faça isso, né? E aí, qual é uma rotina interessante, né? Por isso que eu, a Gisa falando, a minha foi acertada na contratação. Agora, e para mim é sem problemas, exato. Eu acho que se todo mundo entender que tá ali em prol de um bem maior, que é o funcionamento daquilo, fazer aquele negócio dar certo, cada um tem uma participação nisso, eu acho que fica até mais fácil de entender a sua importância, né? Então, o que é que você, que tem lá sua faxineira uma vez por semana, cada 15 dias, o que for, e tem a sua secretária, pode orientar a sua secretária. Uma rotina que eu acho que funciona muito bem é depois do horário de trabalho, né? Depois do teu atendimento, a sua secretária ser orientada a passar um pano na clínica toda, limpar a clínica para deixar ela preparada para o dia seguinte. Gente, um pano se passa em 5 minutos. É uma coisa super rapidinha. E quando você coloca isso na rotina, o teu consultório vai estar no final do dia preparado para receber vocês no dia seguinte. Então, coisas que vocês podem orientar a equipe, a secretária de vocês a fazer. Então, essa passagem de pano, né, no final do expediente, recolher os lixos. Então, ó, tem que recolher o lixo dos banheiros. Ah, tem dois banheiros. Então, você vai recolher o lixo dos dois banheiros, recolher o lixo da recepção e passar o pano. Tudo isso você precisa acertar com essa funcionária. Por quê, gente? É difícil você pegar alguém que... A pessoa tem que ser muito proativa para ela não ser delegada a fazer uma coisa e ela vai fazer alguma coisa que vai dar trabalho para ela. Então, o ideal é que venha de você essa orientação. Olha, eu preciso que a clínica esteja limpa. A gente trabalha com saúde. O chão tem que estar limpo. Mulher, gente, olha aqui. Eu estou conversando com vocês e eu estou tirando o cabelo, ó. O cabelo cai o tempo todo. Se a gente for deixar, a coisa toma uma proporção horrorosa quem trabalha com muita mulher. Então, ao final do expediente, é um momento ótimo para deixar a clínica limpa para o dia seguinte. Se você deixar para fazer essa limpeza de manhã, a funcionária pode atrasar. Pode acontecer algum percalço, alguma intercorrência. O paciente chegar um pouco antes. E você acabar não conseguindo fazer essa manutenção da limpeza. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. A Mariana. E secretária antiga. Como falar para começar a limpar a clínica? Eu sempre achei que iria se oferecer. Mária, as pessoas não se oferecem para ter trabalho a mais. Até algumas se oferecem, sim. Mas é difícil a pessoa ter essa proatividade. A gente não pode contar com isso. Mária, sentar. Se você puder, criar um protocolo de limpeza mesmo. Um protocolo de manutenção do consultório. Você pode dar um outro nome, entendeu? E depois que você criar isso, você lê com ela. Olha, aqui tem... E o protocolo é bom? Porque a gente tem um item que a gente coloca atribuições. Então, você coloca atribuição da recepcionista. Atribuição do médico. De todas as partes envolvidas naquele processo. Então, você vai colocar atribuição da recepcionista. Fazer isso, isso e isso. E aí, você vai listar o que você quer que ela faça. Tá? É... Deixa eu ver aqui. É difícil quando não foi falado na contratação. Já é antiga, né? Mária, é mais difícil. Mas eu acho que uma boa conversa... Primeiro, você não está falando nenhuma barbaridade. E nada que não seja muito óbvio, né? Alguém tem que manter isso. Esse alguém pode ser a sua secretária. Ou ao menos que você vá contratar alguém para isso. Ou ao menos que você, no final do expediente, pegue e faça isso. Eu não acho que seja um problema, tá? Você mesma fazer. Mas eu acho que se você tem um funcionário, é o funcionário que tem que fazer. Você tem outras prioridades. Você tem outras coisas que só você consegue fazer também. Então, eu acho que a gente tem que otimizar o nosso tempo. Delegando isso para o nosso funcionário. Tá? A Ludmilla. Bom dia, Lud. Cauana. Como funciona a questão de registro da limpeza para vigilância sanitária quando não temos alguém em alguma empresa? Cauana, você pode fazer um livro de registro, tá? Da limpeza dos cômodos. Tipo, ah, limpeza geral da clínica, limpeza dos banheiros. Nada do que um caderno registrado, um livro, e que você faça esse registro. Tá? Mesmo não tendo alguém específico para isso. Tá? Um funcionário único para isso. Tá? Assim como a gente faz o livro da esterilização, o livro... Vários livros no consultório, você pode fazer um livrinho de limpeza do consultório. Que a sua própria secretária vai dar um tique ali nas coisas que ela fez. E, de repente, você coloca um item a mais que vai ser ticado só quando tiver a faxina uma vez por semana. Tá? Se ofender. É, as pessoas podem se ofender, Mariana. Mas eu acho que se a gente explicar, olha só. A gente não tem condição de ter um funcionário exclusivamente para isso. A gente precisa manter o consultório em bom estado. E esse é o papel. Aí é uma questão de conversa. Entendeu? E a gente apresentar para a pessoa a importância daquele serviço. Olha, a manutenção. Você não quer que a pessoa dê uma baita faxina, lave o banheiro. Não é isso. É uma manutenção. Que envolve retirar lixo, passar um pano no chão. Nesse momento de Covid, mais importante ainda. Porque agora não é só no final do expediente. O que eu falei aqui até agora, de fazer isso ao final do dia, para preparar o consultório para o dia seguinte, é em condições normais. Nesse momento de pandemia, as coisas têm que ser mais intensas ainda. Então, Mariana, de repente, uma ótima oportunidade para quem já tem funcionários antigos é aproveitar esse momento de mudança, né? Tudo está sendo transformado, para mudar agora, justificando o ser pelo Covid. E depois você não vai eliminar essa função completamente. Então, vamos dizer que a sua secretária não faça isso, tá? Nunca fez. Você não sabe como abordar ela, dela se sentir ofendida, dela ficar chateada e bababá. E aí você, agora, vai retornar ao atendimento. O mundo todo está sendo mais flexível. Então, as pessoas querem manter seus empregos. As pessoas querem ter a sua estabilidade. Então, você pode sentar com ela e conversar. Mariana, olha, agora, para a gente estar abrindo, segundo as exigências da vigilância, para a gente oferecer um bom atendimento, seguro para o nosso paciente, a gente precisa fazer uma intensificação da higienização do consultório. Então, olha, a cada paciente que vier, a gente vai precisar passar um pano com álcool na maçaneta, a gente vai precisar passar um pano com álcool na mesa de atendimento, no balcão do consultório, onde o paciente pode ter se apoiado os braços, encostado. Você vai ter que pedir para ela passar um pano com hipoclorito, com alguma solução no chão. Isso, o ideal é que seja feito entre um paciente e outro nesse momento. Então, ela saiu de uma situação que ela não fazia nada, para uma situação que vai estar em nível hard, né? Porque tem que fazer várias vezes ao dia, dependendo do número de pacientes que você vai atender. Entre um e outro, tem que ter esse cuidado, né? E aí, quando isso tudo passar, Mariana, ela vai estar já habituada a fazer isso. E aí, sim, você fala, olha, agora que as coisas afrouxaram um pouco mais, a gente não precisa ter mais essa frequência de limpeza, o suficiente é uma vez ao dia só, no final do expediente, para a gente preparar o consultório para o dia seguinte. Então, eu acho que essa pandemia, essa situação, ela veio para ajudar muito para que a gente transforme alguns processos do consultório que eram difíceis. Então, as pessoas querem manter os seus empregos. Algumas, né? Porque eu tenho até uma colega daqui, do Descomplica, que relatou que a funcionária pediu demissão. Depois que ela começou a acompanhar o Descomplica, ela começou a dar um monte de missão para a funcionária dela, um monte de tarefa, e a secretária dela pediu demissão. Eu falei com ela, olha, separou o joio do trigo, logo de cara, entendeu? Melhor que não vai te dar porrinhação, você não tem nem que pagar o pedido de demissão, você não tem nem... Vai ter custos menores para se livrar de uma funcionária que não estava tão empenhada, né? A Carol falando. A secretária antiga, que não está acostumada, é difícil mesmo. Tem que conversar bem com ela. Exato, Carol. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. A Silvia. A secretária dará um tique por dia? Você faz um bloco com as atribuições? Silvia, ela tem uma listagem das coisas que ela tem que fazer por dia, por semana, tá? Então, a gente tem um checklist lá no consultório de atribuições, que são diárias, semanais e mensais, com coisas que precisam ser feitas. E aí, isso é uma forma até de você fiscalizar se está acontecendo, né? Quanto à limpeza, não tem muito nem o que fiscalizar, né, gente? Porque é muito simples você olhar e ver se está limpo ou não está. Então, eu não tenho o que dizer que fez. Se fez, está sujo ou não fez direito. Volto a dizer, gente... Ah, deixa eu ver aqui com a Artegui. Bom dia, abençoada. Esse assunto é fundamental, é importantíssimo. Trazer um entendimento em relação a isso fica tudo mais descomplicado. Que legal, a Artegui. Que bom. A Silvia. Vejo que algumas atribuições são esquecidas. A higienização está sendo conduzida. Que bacana, Silvia. Eu acho que esse é o melhor momento, gente. Se a gente quer fazer alguma transformação em termos de higienização do consultório, esse é o momento. Ah, Gisa falando. Para mim faz parte da rotina já, exato. A Thaís, já contei aqui. Demiti minha secretária de sete anos. Contratei uma nova super proativa e aprendi a me posicionar como patroa. Que bacana, que bacana, Thaís. A Mariana. Pode ser considerado desvio de função se não estiver descrito no cargo? Perfeito. Mariana, você não quer que ela faxine. Você quer que ela mantenha o ambiente de trabalho limpo. Isso, na verdade, não é desvio de função. Tá? Você não está pedindo ela para faxinar a clínica. Você está pedindo para ela manter o ambiente que ela utiliza limpo. Tá? A Patrícia. Quando passamos o consultório para a clínica, a secretária mais antiga é a que mais se empenha para aprender as novidades. Que bacana, né? Adeia. Concordo com a Gisa. Isso faz parte da rotina. Difícil trabalhar num ambiente sujo. Como você mesma disse, sou secretária de gineco. Ou seja, muita mulher e muito filho. Que legal. Estou adorando vocês, secretárias, acompanhando aqui, hein, gente? Estou amando mesmo. Que legal. Impossível não limpar. Amanda, na minha empresa tem um checklist de limpeza diária também. Que legal. É isso aí. E aí, gente, olha só. Tudo que a gente tem resistência, dificuldade com os nossos funcionários. Ah, porque ele não quer vestir uniforme. Ah, porque ela não aceita muita crítica ou muita sugestão de melhoria. Ah, porque ela vai se ofender em limpar. A gente ouve de tudo aqui. Tem aqui colegas que já me disseram que a funcionária tem vergonha de dizer que ela é secretária. Olha que crise. Crise, né? Porque se a pessoa não tem orgulho do que ela faz, é um problema. Enfim, a gente vê de tudo. Eu acho que esse momento de retorno das atividades, de pandemia, né? De transição, né? A gente... O mundo não será mais como o mesmo. A gente está tendo uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Então, eu acho que esse período é ideal para as transformações que a gente quer fazer no consultório, gente. As pessoas querem, como eu falei, manter os seus empregos. As pessoas, mais do que nunca, elas têm que honrar o seu emprego. Porque tem muita gente desempregada, muita gente precisando. Então, é a lei do mercado, né? A oferta e da procura. Está tendo muito mais oferta, na verdade, procura de emprego do que oferta. Então, o nosso funcionário, ele tem que fazer jus ao cargo que a gente deu para ele, à parceria que a gente faz. Então, quando eu falo isso, gente, eu não espero que o funcionário, ele ser... Ele... Só ofereça para a gente, né? Ele só dê. Eu vou contar uma coisa que aconteceu lá no consultório para vocês verem quando eu falo em parceria. Eu não falo em parceria de uma única direção, não. Tá? A Karina. Uniforme já quero há tempo e agora vai. Que bacana. Limpeza basiquinha de dia a dia. Também acho essencial. A limpeza mais pesada temos diarista duas vezes por... Exatamente, Karina. A limpeza bruta, coisa de detalhe, de lavagem de banheiro, de lavagem mesmo de espaço, é feita por alguém que vai fazer só isso. A sua funcionária, ela vai fazer a manutenção. Isso conversado na contratação. Uniforme moderno, como a sua... Ai, minha mãe, que bonitinha. A minha irmã é dona de loja de roupa e aí ela escolhe o uniforme das minhas secretárias. E aí elas ficam sempre super bonitinhas. Que legal, mãe. Oi, gente. Então, em relação a essa questão de limpeza, volto a dizer. Depois eu vou contar o que aconteceu no consultório pra finalizar a live. Se vocês querem que a secretária de vocês faça, isso nunca foi conversado, façam uma reunião, listem as coisas que vocês, a partir de agora, querem que elas façam. Se possível, criem os protocolos pra isso, com o passo a passo, com a organização do que você quer, que seja transformado no consultório a partir de agora. E aí você vai explicar pra ela, olha, as coisas estão mudando, o mundo tá mudando, a gente nesse momento não vai poder contratar um funcionário só pra fazer a limpeza. Pode falar com ela, olha, você tá vendo como que o faturamento do consultório caiu, como que as coisas estão mais lentas. Então, nesse momento, é hora da gente ajudar pra que a nossa empresa não vá à falência, não sofra tanto. Então, eu vou precisar que algumas coisas que você não fazia antes, que você faça agora. Porque a gente tá realmente se readaptando a esse momento. E aí você dá a função que você quer que ela faça agora, tá? A Esther. Você poderia colocar a foto dos seus uniformes pra gente tirar ideias? Posso sim, Esther. É o simples. Elas já tiveram alguns uniformes, né? Já usaram vestidinho, vestidinho não, né? Vestido, saia com blusa. Agora elas usam uma calça social preta e uma blusa de tecidinho, arrumadinha. Não é nada... Eu vou ver se eu pego uma foto depois das secretárias e posto aqui. Também quero ver os uniformes pra ter ideias. Gente, isso na verdade vai muito... Teve uma época que elas usavam uma blusinha de... Não era nem blusinha social, era uma blusinha bem basiquinha da cor que eu gosto da clínica, que é um rosa antigo, que tem a ver com a nossa identidade visual. Então a gente vai sempre mudando, né? Até porque a roupa vai gastando. elas acabam usando sempre a mesma coisa. Mas... Vocês podem escolher assim, coisas básicas, né? Não pode ser saia curta. Eu lembro que a primeira funcionária que eu tive aquela que eu contei que disse que não ia fazer porque eu não tava no papel dela. Ela... Eu lembro que eu comprei uma saia linda no joelho, bonita, com corte bonito na época. Eu fui comprar na loja até. Você acredita que ela levou pra costureira e encurtou a saia? Ela ficava igual uma piriguete no consultório. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que ser uma roupa que fique confortável pra funcionária, que ela consiga sentar, que ela consiga andar sem que fique vulgar. Então nada do que uma calça social, né? E uma blusa social, uma coisa bem... Não precisa ser aquelas blusas tradicionais de telemarketing, não. Se você colocar alguma coisa transada, bonita, mas que esteja padronizada, isso traz uma organização, traz uma elegância. Então não precisa ser nada muito exagerado, muito perfeito, né? Também quero ouvir. Seria excelente. Poderia mesmo nos dar dicas de uniformes. Sabe o que eu posso pedir, gente? Olha só. A minha irmã que escolhe as roupas das minhas secretárias, tá? Como eu falei, minha irmã tem loja de roupa e ela... Pomba, é... Tem um bom gosto que eu não tenho, tá, gente? E a gente tem que respeitar isso. Eu gosto de cuidar de pessoas, falo bem aqui, gosto de gestão, mas não entendo de moda. Sou um zero à esquerda, inclusive a minha irmã, por ter loja, eu falo, Maricota, eu tô precisando aí de uma roupa assim, esse assado, pra uma festa. Ela te vira, ela compra, ela me mostra, ó, gostou? Gostei. Ela me manda. Ela já vê no sapato, ela vê lá nas lojas assim, ó, claro, esse sapato é que combina, ó, vai lá na loja e vê se tem seu número. É nesse estado. Então eu posso pedir a ela se ela consegue bolar uns três looks e com foto, né? pra eu dividir com vocês. Eu acho que dá pra fazer isso. Ia ser bem legal, né? E aí eu divido com vocês, tipo, looks pra secretárias. Vou pedir a ela, tá? Já gostei da ideia. Ô, gente, aí eu queria dar aqui, terminar a live. Ah, tem muitos modelitos de uniformes no Printrush. Exato. É, tem... É... Na internet, gente, a gente consegue tudo que a gente quer, né? A gente consegue achar todas as informações. Mas eu vou pedir pra ela fazer esse lookzinho montadinho pra mostrar pra vocês. Teríamos ideias pros uniformes. Que legal. Vou pedir, sim. Com certeza. E ela adora, gente. Então, eu vou pedir e vou ver se ela consegue fazer pra mim. Pra que vocês tenham umas ideias legais, tá? É... Eu falei em algum momento que eu queria contar uma história e tal a respeito do consultório. Por quê? Aqui eu falo muito das obrigações da secretária, né? Eu falo muito do que é... Ah, tem que fazer, tem que ser, tem assim, tem assado. Parece que eu sou aquela... É... Líder gestora que só cobra, né? Que só quer, só suga. E não é assim. Eu acho que é uma parceria, uma via de mão dupla. A Karina, a minha dificuldade com o uniforme é que temos dois secretários, sendo uma mulher e um homem. Nossa, Karina, não tem problema, não. Não tem problema ser um homem e uma mulher. Você pode... Olha, homem é mais fácil ainda. Porque se você coloca um homem com uma calça social e uma blusa social, é... você pode colocar, por exemplo, ele com uma calça social azul marinho, que é super chique, ou um cinza, ou alguma coisa assim, e comprar duas blusas sociais brancas, escolher a cor que você quer e de repente borda no bolsinho do homem a logo da sua clínica pra mostrar que não é uma blusa qualquer, que é uma blusa de uniforme. Entendeu? É... Então, deixa eu contar a questão do consultório. É... Teve uma época que eu aluguei sala de consultório, né? Eu aluguei pra uma pessoa a sala lá da clínica, que era até dermato, inclusive. Eu sei que esse... Essa pessoa começou a ter vários problemas com a minha secretária. Na verdade, ele dizia que ela tinha problemas com ele, que não estavam... A coisa não estava fluindo bem, até que um dia ele guardava a toxina na geladeira e tal. Ele acusou a secretária de ter roubado a toxina dele, de ter sumido uma toxina e que ela teria roubado. Como... Ah... Por eles já não estarem muito lento. Enfim... Ah... Foi bem complicada a situação, gente. O fato é que... É... A minha secretária ficou extremamente ofendida na época, né? Pô, na época eu tinha só uma funcionária, então era ela, seria ela a... A pessoa que estava desviando toxinas, né? Só que... Na ocasião, aí foi o Rebu, ela ficou super chateada, ele falou que não queria mais trabalhar lá, que ia parar de trabalhar lá. Até que os ânimos se acalmaram e ele veio conversar comigo, dizendo que queria sim continuar lá e tudo mais. E nesse momento, eu me coloquei do lado da funcionária. Como eu falo aqui com vocês, a gente é uma equipe, a gente tem que vestir a camisa. A funcionária tem que vestir a nossa camisa e nós precisamos vestir a camisa do nosso funcionário também. Então, nesse momento, eu conversei com um colega, eu falei, olha, não dá mais para continuar aqui. Ah, mas eu tinha feito receituário, mas eu tinha feito cartão de visita com o endereço. Olha, não tem como. Você, no momento que desrespeita e ofende e acusa alguém da minha equipe, você está me acusando. Foi assim que eu falei com ele. Eu me coloquei na defesa 100% dela, sabe? Eu falei, olha, você, quando vem aqui no espaço, quando tem a fulana como secretária e acusa ela de ter roubado alguma coisa, você está me acusando também. A gente aqui é uma equipe. Ou você está dizendo que eu não soube, não tive capacidade de contratar uma funcionária que seja honesta. Então, nesse momento, aquela secretária, ela viu que ela não estava ali só para ela defender a clínica. Ela viu que a clínica também está ali para defender ela. Então, é sempre importante, gente, eu estou falando isso por quê? Para que o seu funcionário ele tem que entender essa parceria. Ele tem que entender que não é uma via de uma única. A gente está falando aqui que vai delegar para ele a limpeza diária do consultório, a manutenção. Ele tem que entender que existe um porquê nisso, que a gente está fazendo isso para melhorar o consultório e que ele faz parte disso. Se nesse momento que a minha secretária foi acusada de ter roubado, eu colocasse ela contra a parede ou ofendesse ela mais ainda, olha que situação, sabe? Eu ia ter perdido uma ótima funcionária, uma pessoa que veste completamente a camisa do consultório e depois dessa situação eu tenho certeza que veste mais ainda. porque vê que ela não está ali sozinha, que ela faz parte realmente daquele grupo. A pessoa se sente abraçada, né? É claro que, gente, nem todo mundo você pode confiar. Dependendo da situação, você tem que levantar mesmo a possibilidade que alguma coisa tenha acontecido. Não dá para a gente colocar a venda nos olhos. Mas eu quis só com essa história mostrar para vocês que é uma via de mão dupla. A gente tem que fazer pelo nosso funcionário, reconhecer o que ele está fazendo. Então, ele está limpando o consultório? Poxa, elogia! Nossa, que chegou no consultório, ele passou o pano à noite, vai chegar e vai dar um cheirinho gostoso. Nossa, que cheirinho delicioso que está esse consultório. Dá até gosto mais de trabalhar. Fala uma coisa assim, elogia, sabe? Reconhece esse funcionário. Meu pessoal, 30 minutos de live está bom, né? A gente não vai demorar muito, não, porque muita gente já voltou a trabalhar. Então, qual vai ser meu combinado com vocês? Eu vou bolar a questão... Eu vou bolar. Minha irmã vai... Vou pedir a minha irmã para bolar a questão dos uniformes para postar para vocês. Dicas de uniformes. Achei ótimo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, mandem aqui para a gente, tá? A participação de vocês é que faz o Descomplique ficar cada dia melhor. A gente trazer temas cada vez mais bacanas, tá? Então, não fiquem receosos em me mandar por direct uma sugestão de tema, em responder uma caixinha quando eu abro pedindo sugestão de assunto, tá? A Esther, realmente, também nos gostamos de reconhecimento. Todo mundo gosta de reconhecimento, gente. A gente gosta de reconhecimento profissional. A gente gosta de reconhecimento pessoal. No nosso relacionamento, a gente gosta de reconhecimento. Então, essa é a palavra-chave para uma boa relação com o teu funcionário. Oriente, treine, mas reconheça, tá? Bom, é isso, então. Vamos terminar nossa live. Nos vemos amanhã. Ontem eu fiz um post sobre coisas que têm que estar no feed, né? Coisas importantes do feed. Eu recebi várias perguntinhas de como faz a arte do destaque. Eu vou bolar um videozinho para vocês sobre isso. Acho que teve muita procura, muita pergunta. Estava dando lá uma olhadinha nos comentários da foto. E eu vou postar para vocês. Vou bolar aí um tutorialzinho de como faz a arte dos destaques. Combinado? Gente, um super beijo, então. amanhã nos vemos aqui às 8 horas da manhã. Até! Tchau!